Alô, corações apaixonados! Recebe mais um do Forró Design aí, ó! Arrochou! CQCDs, o top do repertório Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhado, molhado de amor Em nosso sorrante Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes A sorte Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais do que te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Sei Mas que antes Eu vou te amar Eu vou te amar Muito mais do que irei te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Arroçou o menino Bora falar de amor com o Forró Design Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhado 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 Molhado De amor Em nosso sorrante Uma noite não deu Pra matar o desejo Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes A sorte Banhado Sei Mas que antes Eu vou te amar Muito mais do que irei te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Muito mais do que irei te amar Muito mais do que irei te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Repetir tudo o que a gente fez 984-34 38-34 Forró Design Alô moçada do Boteco do Negão Com certeza Mostra a mão da terceira idade Alô meu boneco Alô Dona Antônio Vai só costurando Porra de Zagachim Olhar chapéu de couro Correio de cachegueiro Me leva pra sua terra Nos cachinhos de seus cabelos Olhar chapéu de couro Correio de cachegueiro Me leva pra sua terra Nos cachinhos de seus cabelos Fiquei alucinado Com esse teu olhar Com esse teu sorriso E com esse rebolar Eu fiquei alucinado Com esse teu olhar Com esse teu sorriso E com esse rebolar Arrocha menino E essa aqui eu quero ver a moça Sabe aí Com certeza balança mais uma vez Com forma de trás CQCDs O top do repertório Eu fui na casa dela Conversar com seus pais Pedi sua opinião Para ser seu namorado Eu fui na casa dela Conversar com seus pais Pedir a opinião Para ser seu namorado Olhar chapéu de couro Correio de cachegueiro Me leva pra sua terra Nos cachinhos de seus cabelos Olhar chapéu de couro Correio de cachegueiro Me leva pra sua terra Nos cachinhos de seus cabelos Arrocha moçada de Silva Nopes Com certeza aí sempre curtindo Forra de sainha Deu jeito que é bom Oh moçada chogada de todo o meu Brasil Vai um grande abraço Porra design A toda nação porrozeira Alô meu amigo Alisson Onyx Antigão Vamos lá CQCDs O top do repertório O carteiro meu amigo Uma casa me entregou Era um convite de baile Que a morena me mandou E faltava poucos dias Porque o carteiro atrasou A festa de quinze anos Que faz meu porto do amor Ela estava me esperando Ai, ai Cheirosa igual uma flor Ei, da moçada de Lagos Tocantins Doutorzinho radialista Um abraço pro garoto A festa foi realizada Na fazenda Mangabeira Tinha corda no terreiro De folha de bananeira E o lanche da moçada Era biscoito na peneira E uma sanfona chonada Na rasta pedra usira E a morena nos meus braços Ai, ai Dançando a noite inteira Ei, sabe o menino é apaixonado E assim nós vai comer por baixo Alô meu patrão E depois que o sol saiu Foi que terminou o bailão A morena me pediu Vamos sentar no salão Sorriu e deu um beijo Quase morri de emoção Pra falar com os seus pais E pedir a sua mão E marcamos o casamento Ai, ai Para o fim do verão Alô você! Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Agora eu estou sozinho Eu toco viola, sãofona e arrasta pé O baile que eu toco é lotado de mulher Eu toco viola, sãofona e arrasta pé O baile que eu toco é lotado de mulher Se você soubesse o quanto eu te amo Não brigaria comigo e só me levava pra cama Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Eu toco viola, sãofona e arrasta pé O baile que eu toco é lotado de mulher Eu toco viola, sãofona e arrasta pé O baile que eu toco é lotado de mulher E se você soubesse o quanto eu te amo Não brigaria comigo e só me levava pra cama Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Eu toco viola, sãofona e arrasta pé Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Bora meu parceiro Diego Pro Music Produzindo mais um trabalho do Porro Design Beleza minha moçada bonita Com certeza um grande abraço Ao nosso amigo José Pinheiros Em Porto Volte Lá no Agra Alô meu garoto Pra quem gosta de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar Pra quem gosta de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar Em Lago do Tocantins O trem lá é diferente O povo vai dançando Animando com a gente Dançando porró colado Grudadinho na morena Levanta a poeira do chão Lá no meio da arena Pra quem gosta de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar Pra quem gosta de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar É porró bom de dançar É porró bom de dançar Pra quem gosta de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar Em Lago do Tocantins O trem lá é diferente O povo vai dançando Animando com a gente Dançando porró colado Grudadinho na morena Levanta a poeira do chão Lá no meio da arena Pra quem gosta de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar Pra quem gosta de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar Alô, toda maçada aí Dos interiores Assentamento Aquele beijo especial Do porró de dançar Alô, o próximo primeiro É porró Com certeza um abraço Todo especial Ao nosso parceiro E companheiro Arrepiado Alô, meu garoto Chama aqui a porró de dançar Vaqueiro apaixonado Bebe quando tem saudade Não se vê vaqueiro sofrendo Por causa de vaidade Vaqueiro que bebe e chora É porque deixou embora A mulher que tanto amava Então escute, amigo Preste muita atenção Quem nunca sentiu saudade Se perdeu na solidão É porque nunca amou E deixou uma morena Brincar com seu coração É porque nunca amou E deixou uma morena Brincar com seu coração Por isso eu vou beber Não importa o que diz Sou vaqueiro apaixonado Por alguém que não me quis Então sente, meu amigo Nessa mesa Quem comigo Não merece esse castigo Então sente, meu amigo Nessa mesa Quem comigo Não merece esse castigo Alô, meu raqueiro de luxo Alô, William Ali em Lagoa do Tocantins Sempre curtindo o porro design Alô, Laércio Meu amigo Laércio Lá em Novo Acordo Chama, meu bichinho Vaqueiro apaixonado Bebe quando tem saudade Não se lê raqueiro Sofrendo por causa de vaidade Vaqueiro que bebe e chora É porque deixou embora A mulher que tanto amava Vaqueiro que bebe e chora É porque deixou embora A mulher que tanto amava Então escute, meu amigo Preste muita atenção Quem nunca sentiu saudade E se perdeu na solidão É porque nunca amou E deixou uma morena Brincar com seu coração É porque nunca amou E deixou uma morena Brincar com seu coração Por isso eu vou beber Não importa o que diz Sou raqueiro apaixonado Por alguém que não me quis Então sente, meu amigo Nessa mesa aqui comigo Não merece esse castigo Então sente, meu amigo Então sente, meu amigo Nessa mesa aqui comigo Não merece esse castigo Alô, Gesso Rocha O maior patrocinador oficial Do Forro Design Um beijo A toda essa moçada Da equipe Gesso Rocha E essa aqui é pra tocar Em todas as comitivas Do meu Brasil Alô, meu parceiro Carlos Silva Roder Chama mais uma Se a gente comprasse amor Eu juro que compraria O amor de uma pessoa Porque choro noite e dia Mas dinheiro não resolve A minha grande agonia Quem eu quero ao meu lado Não se vende por cruzado Eu tô chonado sem quantia Alô, meu tecladeiro Vai morar Vai botando do lado A sorte briga comigo Veja só que ironia Se eu falar em dinheiro Vou me lascar em uma fria Seu morega de fazenda Lhe garante a mordomia Ela é de família Nobre não depende Dos meus cobre Eu tô chonado sem quantia Alô, meus pais Alô, José Alô, dona Neuza Lina Essa aqui é só pra relevar Passada, hein Bora, mãe Eu, seu corpo em meus braços Era tudo o que eu queria Para guiar o teu espaço Será sua companhia Ai, vejo que não tem base Tudo o que eu pretendia Eu amo a qualquer tanto Não esqueça Eu lhe garanto Eu tô chonado sem quantia É você, menino Meu amigo Cheira, rola, produções Com certeza Sempre junto com o Forra Design Tchau